Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo especial do MGF. Neste vídeo, me proponho a explicar de uma forma simples e didática uma das questões centrais introduzidas em A Casa do Dragão, que também existe por seu próprio direito dentro dos livros das crônicas, embora de uma forma um tanto diferente, para que todos possam ter a chance de compreender esse fenômeno em sua extensão, e tanto leitores quanto espectadores possam se entender mutuamente na hora de discutirem sobre o tema. Afinal de contas, o que é a grandiosa profecia endereçada pelos personagens de House como a Canção de Gelo e Fogo? Qual é a sua importância para a narrativa nos livros e na série e de que maneira ela deve culminar? É o que vamos descobrir a partir de agora, lembrando a todos que o vídeo conterá alguns spoilers necessários dos livros e das próximas temporadas da série, e, portanto, recomendo cautela ao espectador. Portanto, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro aspecto que quero apontar é que, para se compreender a Canção de Gelo e Fogo de forma adequada, é preciso dar atenção ao fato de que essa profecia é mesmo distinta nas crônicas de Gelo e Fogo e na nova série que se encaminha agora para o final de sua primeira temporada. De fato, sua introdução nos livros se dá de uma forma mais tardia, embora a profecia seja, presumivelmente, milenar, enquanto que na série, ela aparentemente é onipresente no seio da Casa Real Targaryen, sendo um de seus legados mais importantes. Por isso, dividirei a explicação em duas partes, a profecia tal como é nos livros e tal como é na série, começando pelos livros. Dentro do planejamento original de George Martin para as Crônicas de Gelo e Fogo, a Canção de Gelo e Fogo é um dos elementos da profecia do Príncipe que foi prometido, uma lenda ancestral oriunda de algum lugar nem sequer estabelecido, que pode ou não ser o esteroce, e que fala a respeito de uma grande e imponente figura, um salvador e redentor de toda a humanidade, que voltará ao mundo em um momento de grande perigo e resgatará os seres humanos de seu destino sombrio, ou seja, trocando em miúdos uma figura messiânica. A profecia diz que ele livrará o mundo da escuridão, e que uma estrela sangrenta Huber brilhará e rasgará a face dos céus anunciando seu retorno, e diz também que sua será a Canção de Gelo e Fogo. A primeira menção a essa profecia, tal qual é nomeada na série. O Príncipe que foi prometido é aparentemente conhecido por diversos nomes em diversas culturas, o que sugere que tal profecia é uma história antiga passada entre civilizações, mas o nome mais comum associado a ele é Azor Ahai, o último herói, uma denominação oriunda de Ashrai da Sombra, muito usada pela sacerdotisa vermelha Melisandre. Ela diz que, quando a estrela vermelha brilhar e a escuridão se avolumar, Azor Ahai nascerá novamente entre a fumaça e o sal, e levará a cabo sua missão redentora. Outros personagens que citam a teoria são Mestre Amon, na muralha, e Arquimestre Marwyn, o Mako, embora Amon não chegue a usar o nome Azor Ahai, o que sugere que de algum modo a cidadela detenha conhecimento sobre essa antiga profecia. De fato, Amon chegou a acreditar que o Príncipe Rhaegar, filho de Aerys II e irmão mais velho dos Príncipes Viserys e Daenerys, que depois da guerra partiriam para o exílio, fosse o Príncipe da profecia, já que nasceram entre a fumaça do grande incêndio em Solar Estival e o sal das lágrimas amagas derramadas pelos mortos ali. Mas, de longe, o personagem nos livros que se tornou mais ligado a essa suposta profecia redentora foi o próprio Rhaegar. Ele já nasceria em um contexto trágico, e por isso, viveu uma vida de melancolia e contemplação, apesar de concordar com seu tio bisavô mestre de que ele poderia, talvez, ser o Príncipe que fora profetizado. No entanto, num determinado dia, Rhaegar, que era muito afeita aos estudos, encontrou algo em seus antigos pergaminhos que mudou completamente, e no dia seguinte ele passou a treinar em armas com afinco, acreditando que precisaria se tornar um grande cavaleiro. Em minha opinião pessoal, isso talvez poderá ser ligado à teoria tal como ela é na série através da sugestão de que Rhaegar, ao tomar conhecimento da profecia, chegou à conclusão de que era crucial que o poder e a estabilidade da dinastia Targaryen fossem preservados, como os redentores do mundo, e por isso, diante do quadro cada vez mais errático do pai, ele tenha decidido que recairia sobre seus ombros a missão de defender a posição de sua casa no trono. Daí o motivo pelo qual ele passou a se atirar com tanto afinco nos treinamentos militares, prevendo que o poder Targaryen poderia vir a ser desafiado em breve. Com o nascimento de seu jovem filho Aegon, Rhaegar passou a se convencer de que era ele, e não o próprio Rhaegar, o príncipe que cumpriria a grande profecia, já que um cometa fora visto sobre os céus de Porto Real no momento de seu nascimento. Mas ele não teve muito tempo para sondar a questão, pois já em 282 após a conquista, veio a ser morto por Robert Baratheon no tridente, sem nunca solucionar de forma definitiva quem era afinal o príncipe da canção. Mais de uma década mais tarde, já em Essos, a irmã de Rhaegar, Daenerys, passou por um evento mágico, seu renascimento das chamas com seus três pequenos dragões. E durante este evento, uma estrela com longa cauda vermelha atingia os céus, dando uma forte indicação de que poderia ser ela, e não Rhaegar, a princesa que fora prometida, algo que nem mesmo Oemon percebera até ser muito tarde. Eventualmente, o Velho Mestre percebeu que a profecia não falava em um gênero específico para o salvador do mundo, pois os dragões, o símbolo máximo da casa Targaryen, por si mesmos não tinham um gênero definido, e eram mutáveis como as chamas, o que os impediu de ver que o salvador poderia ser, na realidade, uma salvadora. Quando Daenerys adentrou a casa dos imortais em Carth, ela teve diversas visões místicas, e uma dessas visões dizia respeito a Rhaegar, dizendo à esposa Elia Martell que deviam nomear seu filho Aegon, pois ele seria o príncipe profetizado. Mas isso não parecia correto, pois de acordo com a história original, ele fora morto durante o saque a Porto Real. Por outro lado, Melisandre acreditava que o príncipe que fora prometido já havia se revelado, e era Stannis, o campeão do Senhor da Luz, destinado a liderar a luta da humanidade contra o Grande Outro, e até mesmo armado com uma lâmina de herói, a Espada Luminífera, que ela mesma criara, lançando mão de seduções para fazê-la brilhar como se estivesse incandescente, tal como era descrita nas histórias antigas. Embora os devotos de sua religião e os homens do rei acreditassem em maior ou menor grau nessa alegação, eles não eram muitos. Por fim, existem ainda duas outras figuras nos livros que podem ou não ser consideradas para o posto. O bastardo Jon Snow, que segundo rumores confirmados pela série anterior, seria na verdade um outro filho de Rhaegar com Lyanna Stark, e o rapaz conhecido como Jovem Griff, que na verdade se chamaria Aegon, e seria ele mesmo aquele filho de Rhaegar que havia sido supostamente morto em Porto Real ao fim da rebelião. Ele, na verdade, teria sido contrabandeado para fora da capital antes de sua queda, e viver o resto de seus anos no exílio em segredo, sendo treinado e protegido pelo bom amigo de Rhaegar, Lord Jon Connington, que fora igualmente exilado e forjara sua própria morte, para despistar perseguidores e para dedicar todo seu tempo ao seu príncipe. Ao final do quinto livro das crônicas, Aegon está de volta ao Ésteros à frente da Companhia Dourada, e está disposto a lutar pelo trono do avô, embora não pareça prestar nenhuma atenção à questão da profecia. No fim das contas, o posto de herói, o príncipe ou princesa a ser prometido, continua em aberto e algo ambíguo nos livros, e as respostas apenas nos chegarão com a publicação dos dois últimos volumes, sem datas definidas. Agora, vamos nos debruçar sobre a canção de gelo e fogo tal como é descrita em House. De acordo com a descrição dada pelo rei Viserys I e sua filha Rhaenyra quando se encontravam diante do crânio enegrecido e gigantesco de Balerion, o Terror Negro, o dragão que fora do próprio Viserys antes de sua morte por velhice, a canção de gelo e fogo foi o nome dado à profecia sonhada pelo próprio conquistador, Aegon I, muito provavelmente através de um sonho de dragão, um poder especial de predição do futuro concedido apenas a alguns membros da Casa Targaryen. De acordo com o sonho profético, a humanidade seria condenada se os Targaryen não unificassem os Sete Reinos e liderassem seus súditos, para que estivessem prontos para o momento em que as forças da escuridão se aproximassem, algo que soa muito semelhante ao que existe nos livros, com a aproximação do Exército da Morte, os Caminhantes Brancos e seus servos. A revelação da profecia, segundo Viserys, apenas deveria ser feita entre os membros da própria Casa do Dragão, e cada rei legaria o segredo ao seu sucessor, desde o conquistador até ele, que estava então legando-o à sua herdeira apontada, Rhaenyra. Ele diz a ela que todos os monarcas do reino devem estar prontos para liderarem seus súditos contra as forças da morte a qualquer tempo, pois apesar de Aegon ter visto sua aproximação, não se podia saber com certeza quando viriam, e por isso, o reino Targaryen deveria permanecer forte e sempre alerta. Contudo, mais adiante na série, essa mesma profecia pode ter ajudado a precipitar a Dança dos Dragões, ou ao menos é isso que nos foi dado a entender. No fim do episódio 8 da primeira temporada, um Viserys já velho, horrivelmente desfigurado pela doença em seu leito de morte, emite suas palavras finais à sua rainha, Alicent, muito embora ele pensasse, em seu delírio, estar falando com Rhaenyra. Por conta dessa confusão mental, ele acaba citando de passagem a Canção de Gelo e Fogo e a Herança do Trono, e emite o nome Aegon, se referindo ao Conquistador e a seu sonho profético, mas que Alicent interpretou como sendo uma referência ao seu próprio filho, que ela pouco depois conspiraria para se tornar o segundo de seu nome, o líder da facção verde, que lutaria contra os negros de Rhaenyra na vindoura dança. Se Alicent fez isso através de um genuíno engano por causa das palavras finais do rei, acreditando que ele havia mudado de ideia sobre a sucessão, ou apenas usara isso como um pretexto para colocar o filho no trono em detrimento da rival, possivelmente jamais saberemos, pois ainda que essa dubiedade exista na série, ela não existe nos livros, então não podemos nos virar a eles por orientação. Os fãs de Game of Thrones, a série que se passa mais de um século e meio após House, também acreditam que a Canção de Gelo e Fogo, O Sonho do Conquistador, pode ser uma referência a um dentre três personagens, que ao final da série, tinham suas justificativas para serem apontados como o príncipe que foi prometido. Jon Snow, que acabou sendo revelado como Aegon Targaryen, o filho de Rhaegar com Lyanna, Daenerys Targaryen, a rainha renascida das chamas, e Arya Stark, a quem coube o papel de derrotar de uma vez por todas o Rei da Noite, o líder das forças da morte, tal como a profecia rezava. No fim das contas, definir quem seria o objeto da profecia no universo das séries é algo interpretativo, mas nos livros, realmente não fazemos ideia, pelo menos ainda. Agora, eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre o tema. O que acha da Canção de Gelo e Fogo? Gostou da forma como House modificou os detalhes, acrescentou outros, e redirecionou a motivação geral? Acredita que George Martin, apesar de nunca ter citado a profecia tal como é na série, vai adaptá-la para o universo literário de forma posterior com os novos livros? Escreva abaixo suas impressões, e eu verei a todos novamente no próximo vídeo ou live. O que acha da Canção de Gelo e Fogo?